Começa agora na sua TV. Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento House Decor. Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de você se apaixonar novamente. Visite o Showroom FriSom Estética e Fitness. Beleza e qualidade de vida em um só lugar. No Gonzaga, em Santos. Clínica Multimagem. Alta Tecnologia em Imagem e MicroHelp Informática. Computadores. Soluções em automação comercial e CFTV Digital. Assistência técnica. O programa Alta Qualidade começa a partir de agora. Meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, nosso grande abraço a você. Começa a partir de agora o programa Alta Qualidade. Todo o litoral de São Paulo acompanha a partir de agora o nosso programa. O programa que traz coberturas e festas, que traz a cobertura dos bons momentos aqui do litoral de São Paulo. Traz as notícias, as dicas, orientação de saúde, fitness e muito mais para você. Você vai acompanhar agora na voz da Adriana Lima. A Adriana Lima é a voz do programa Alta Qualidade. Você vai acompanhar com a Adriana quais são as notícias e as atrações do programa de hoje, que nesse mês de setembro estará completando um ano de sucesso no ar. É com você, Adriana. Boa semana. Olá, Cláudio Barazal. Boa semana para você também. O programa Alta Qualidade está comemorando, neste mês de setembro, um ano em sua TV. E hoje vai mostrar importantes festas da cidade e novidades para deixar você muito bem informado. Com produção em High Definition, agora você assiste ao Alta Qualidade, que está no ar. E hoje você vai ver... Festa! Direto do Mendes Plaza Hotel, a cobertura do evento do segundo prêmio Elemídia Santos, com uma iniciativa pioneira de premiar regionalmente os profissionais da área de propaganda, e que atraiu o mercado publicitário, estudantes e veículos de comunicação, com mais de 50 vídeos inscritos e 22 agências de publicidade, participantes, concorrendo a troféus. Como convidado especial do evento, o publicitário Washington Oliveto, que falou aos convidados e ao programa Alta Qualidade. Matéria completa e os ganhadores você vai ver hoje no programa. E você vai ver também... Decoração! O programa Alta Qualidade foi a este apartamento de um jovem casal, na praia do Itararé, na cidade de São Vicente, conhecer o trabalho de decoração dos arquitetos Leda e Leonardo Nardella. Neste maravilhoso apartamento, ambientes decorados com os produtos da House Decor Santos, papéis de paredes, tapetes e cortinas, com os detalhes da decoração, com harmonia de cores e produtos. Você vai ver hoje, aqui, no programa Imperdível. Direto da Magali Semijóias, esta empresária nos mostra os lançamentos em semijóias, lindos e maravilhosos acessórios, que vão deixar a mulher muito mais linda e elegante. Os lançamentos e as exclusividades da Magali, daqui a pouco no Alta Qualidade. E ainda, estética! Manter-se em forma é a palavra de ordem. E hoje, direto do Frisson Centro de Beleza e Estética, que fica no Gonzaga, em Santos, estas professoras vão nos ensinar exercícios para enrijecer os músculos das pernas e panturrilhas. Acompanhe agora o Alta Qualidade. O Dia do Soldado, que é comemorado em 25 de agosto, foi lembrado na última sexta-feira, dia 24, em cerimônia do 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente, o 2º BIO, aqui no litoral de São Paulo. O comandante do 2º Batalhão de São Vicente, Coronel Sivulani, falou ao Programa Alta Qualidade sobre a data festiva no quartel. E neste dia, em particular, não só comemorar o nosso dia, do nosso Exército, do nosso Patrono, mas um compromisso do mais importante, que é para o nosso homem, que é o compromisso com a bandeira, que simboliza toda a nossa nação, a nossa pátria, o nosso povo, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Na programação, a exposição do material dos soldados, o desfile da bandeira do Brasil e a apresentação da banda sinfônica do Exército. Na cerimônia, os militares que concluíram o curso de formação de cabos também receberam uma homenagem e as famílias dos soldados puderam acompanhar um dia importante para eles. Autoridades, civis e militares, famílias e amigos do batalhão compareceram ao evento. A solenidade terminou com o desfile da tropa, que apresentou e homenageou o público com sua cadência, sua marcha e disciplina. Tudo em alta qualidade. Agradecemos essa feliz acolhida, nesses 60 anos de presença deste batalhão aqui. Uma convivência extremamente salutar, amiga e grandiosa. Só tem nos enriquecido. E esperamos honrar com as tradições da nossa Baixada Santista. E atenção, atletas e caminhantes, está chegando a data. Dia 23 de setembro, vem aí os 10 quilômetros da sexta Corrida Tia Jô, com premiações em dinheiro, troféus e medalhas. Participe desta Corrida. Ligue agora para 13 7 8 10 35 79 ou informe-se pelo site www.th5eventos.com.br e faça parte desta tradicional Corrida pela Solidariedade. Tudo isso e muito mais no nosso programa feito especialmente para você. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. É com você, Cláudio Barazal. É isso mesmo, Adriana Lima. Tudo na vida tem que ter alta qualidade. O nosso programa já está no ar para todo o litoral de São Paulo, neste mês de setembro, completando um ano de sucesso no ar. Nós queremos agradecer a você, meu amigo, e a você, minha amiga, que nos dão essa grande audiência todos os dias aqui na sua TV. O nosso muito obrigado. Nossa primeira reportagem vai trazer a grande noite de festa e premiação do prêmio EleMídia. Você vai acompanhar a partir de agora as agências de publicidades, toda a classe dos publicitários reunida para uma grande festa promovida pelo grupo EleMídia. Vamos ver. O programa Alta Qualidade foi convidado pelo segundo ano consecutivo a participar da cobertura do prêmio EleMídia, que nesta edição premiou as melhores peças publicitárias de criativos filmes veiculados nos elevadores da cidade. É a segunda edição do prêmio EleMídia no litoral. A primeira nós realizamos no ano passado e já obteve uma grande repercussão. Então é natural que nós tivéssemos uma grande expectativa com relação à evolução do prêmio e o crescimento desse prêmio no segundo ano. E isso aconteceu de fato. Nós esperávamos receber muito mais convidados essa noite, na verdade quase o triplo do que recebemos no ano passado, mas não é só isso. Também houve um aumento muito grande no número de campanhas inscritas para concorrer ao prêmio. Centenas de convidados lotaram as dependências do auditório do hotel para acompanhar a premiação anual dos melhores em filmes publicitários inscritos. O objetivo do prêmio é realmente valorizar o mercado publicitário da região. O segundo objetivo do prêmio, quando a gente fez a primeira vez, foi para tornar a EleMídia conhecida dentro das agências. Daqui para frente esse prêmio já se consolidou, todo ano vai ter que ter. Essa semana foi o comentário na cidade, foi o evento da EleMídia. Atingiu todos os objetivos com certeza. Nesta segunda edição do prêmio EleMídia Litoral, a presença do convidado especial, palestrante do evento, Washington Oliveto. Esse é um momento de celebração, de agradecimento a todas as empresas que colaboraram conosco na realização desse, que é o segundo prêmio EleMídia Litoral do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos aqui o mercado de comunicação em peso. Todas as agências, anunciantes, estão nos prestigiando, amigos, familiares. Com novas categorias de premiação, as agências DSPA e King Propaganda saíram vencedoras das principais categorias e seus representantes falaram ao alta qualidade. Mas ser premiado na tua cidade, com uma mídia nova, como é a EleMídia, ter o respaldo do cliente, que no caso é o Cleito Lopes, do Rivieras Hotel, e do Michel, enfim. Isso só nos dá prazer em saber que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está gerando alguma repercussão para o cliente. Eu fiquei impressionado quando eu entrei aqui, quando eu vi a quantidade de pessoas. Só o fato de estar o Austin Oliveto aqui, né, é uma lenda, né, um cara que está há 40 anos em alta, e fico feliz de que existe essa iniciativa, porque ela não só une o mercado, como ela fortalece. A propaganda, ela é um referencial. Você só faz coisa boa quando você vê coisa boa. Eu me espelho no que é bom para tentar fazer melhor ainda, né. Mais de 56 vídeos inscritos e dezenas de agências de publicidades participantes concorrendo aos troféus criados pelo artista plástico Jadir Bataglia. Os parceiros patrocinadores do evento apoiaram o projeto. O evento você está vendo o sucesso que é, a quantidade de pessoas, muita gente solicitando convite, realmente o Edgar está de parabéns, realmente com a organização, com o palestrante que ele está trazendo, então uma grata satisfação poder receber o Austin Oliveto para este evento. Washington Oliveto, convidado especial do evento, falou à grande plateia sobre o mercado publicitário e, ao alta qualidade, enalteceu a participação da EleMedia no processo de incentivo às criações publicitárias na nossa região. E, particularmente, esse evento da EleMedia é sensacional. A EleMedia é uma empresa que eu admiro, que eu gosto, que tem todo o signo de modernidade e tudo isso. Então, esse evento é um prazer, um privilégio estar aqui. É muito prazeroso você fazer um evento como esse. Tem muita gente, os maiores beneficiários, na minha opinião, das palestras, são os palestrantes, porque é uma enorme oportunidade de você ganhar reconhecimento e reanalisar o teu trabalho. E hoje eu tinha isso aqui muito forte. Expectativa e aprovação, a EleMedia Litoral, nos dias de hoje, leva a informação, entretenimento e publicidade aos consumidores em momentos de espera em elevadores. Olha o desafio que a gente tem na mão. No primeiro ano, a gente chamou o Walter Longo, que é o presidente do Grupo Unil, com o Roberto Justus, é um dos maiores estrategistas aí, pensadores da propaganda do Brasil. E aí, esse ano, as pessoas ficaram na expectativa para saber será que eles vão conseguir superar? Chamamos o Walter Longo e o Aliveto. Então, no ano que vem, a gente tem um problema muito bom para resolver. A expansão da rede EleMedia encontra as principais cidades do Brasil e aqui no litoral de São Paulo, já alcançou em pouco tempo o posto líder do segmento. A mídia digital, Out of Home, tem seu destaque. Foi uma ideia inovadora, porque não existia antes nenhum outro evento que premiasse a propaganda regional. Muito obrigado também, Cláudio Barazal, pela sua presença, amigos do Programa Alta Qualidade. Com certeza, no ano que vem, o prêmio será ainda maior e a gente espera poder contar sempre com vocês, com essa parceria que nós temos com a EleMedia. E é muito bom poder contar com a imprensa toda, estando com a gente e reconhecendo que, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho junto, não é? A gente está proporcionando aqui um grande crescimento para a comunicação. Isso beneficia a todos nós. Programa Alta Qualidade. Todo o litoral de São Paulo, desde Peruíbe até Bertioga, as nove cidades que compõem o litoral de São Paulo, a Baixada Santista, acompanhando o nosso programa. Vamos agora ao Pátio Iporanga, visitar a loja da Magali. A Magali tem uma loja de semi-joias que é um grande sucesso no Pátio Iporanga. A Magali recebeu a equipe do Alta Qualidade para mostrar os lançamentos em joias e semi-joias. Alô, Magali! Olá, Claudinho! Eu vou mostrar para você as novidades da Magali Semi-joias. O coral é uma pedra muito usada, nunca saiu de moda e agora está voltando com força total. É uma pedra clássica, bonita e que as mulheres gostam de usar bastante. Está presente nos colares, nos anéis, nos brincos, nas pulseiras. As pessoas usam também com a roupa no tom coral, que é a cor laranja. As pérolas estão vindo com pedras naturais, com a safira oriental, com a esmeralda, com o rubi. E dá um toque diferenciado e bem bonito nas pérolas. Mais fácil de combinar e ficam mais leves e mais chiques. A mulher pode pôr a pérola de manhã, combinando com o visual, com a roupa, e ficar o dia todo com as pérolas. E pérola nunca saiu de moda e está sempre com força total. São peças lindas, chiques e imperdíveis. Os brincos, os anéis, as pulseiras também vão acompanhar os tons das roupas. As pedras brasileiras em tom pastéis são muito chiques, muito boas para combinar. Se a mulher quiser desmontar o brinco, ela pode. Então ela usa ele comprido numa festa. Durante o dia, ela desmonta, tira algumas pedras e usa o brinco menor. Essa coleção está maravilhosa. As cobras em pingente, em brinco, em anel. As mulheres estão adorando as joias com formato de bicho. Cravejado com zircônia negra, com zircônia bege. É assim, um mix de cores. E a peça fica diferenciada. Eu quero que todo mundo venha na loja para conhecer as peças novas que chegaram. Os lançamentos da Magali Semi Joias. Tem para todos os gostos, tem para todos os preços, tem todas as cores. E as pessoas vão adorar. São semi joias imperdíveis mesmo. Programa Alta Qualidade para todo o litoral de São Paulo. Nós vamos atender os telespectadores. Você que nos escreve, que manda a sua mensagem, o endereço do nosso e-mail, aparece aqui no seu vídeo. Você pode escrever. A produção atende você. A Joyce dos Santos, que mora em São Vicente. A Joyce quer que a gente mostre no programa dicas de exercícios para fortalecimento das pernas e panturrilhas. Nós fomos a FriSom conversar com as professoras de educação física. O FriSom que é um centro de beleza, um centro de estética e tem também treinamento, uma grande academia. Lá no FriSom conversamos com as educadoras físicas. Elas vão dar dicas agora de exercícios para fortalecimento das pernas, atendendo a telespectadora. É com você, Isabela. Olá, Cláudio Barazal, amigos do programa Alta Qualidade. Estamos aqui no FriSom, beleza, estética e fitness. É um salão de beleza, mais conhecido como salão de beleza, mas nós temos um centro de fitness. E vamos atender as dúvidas dos telespectadores que querem saber exercícios para a musculatura das pernas, principalmente coxas. Aqui no FriSom nós temos vários profissionais aptos a orientar os exercícios localizados. Eu convidei a professora Gisele para me auxiliar aqui na execução dos exercícios. O primeiro exercício que a gente vai sugerir para que você faça em casa é o agachamento. Então você, de preferência, use um apoio para segurar, para usar, para apoiar as mãos, descendo o quadril sem que os joelhos passem para frente da ponta dos pés. De preferência, faça três séries, de 12 a 15 repetições, com um pequeno intervalo de 30 segundos a um minuto entre elas. Viu como é fácil esse primeiro exercício? Agora eu vou passar um exercício que nós só podemos fazer na academia. Aqui no FriSom nós temos um equipamento específico para esse exercício. Também é para fortalecimento de coxas. É a cadeira extensora, trabalhando a musculatura quadríceps das coxas. Você se posiciona na cadeira, estende os joelhos e flexiona. Também faremos repetições de 12 a 15 repetições. E para encerrar, nós vamos fazer um exercício para panturrilhas. Você vai subir em um degrau da escada ou em algum suporte. Metade dos pés para cima do suporte, metade dos pés para fora do suporte. Você vai fazer a elevação dos calcanhares, repetindo de 12 a 15 vezes. Três séries com 30 a um minuto de intervalo. Queria agradecer a Gisele que colaborou com a demonstração. Convido todos vocês a virem ao FriSom, aqui na Luiz Suplicy, número 63. Você pode agendar uma aula totalmente gratuita, experimental, para conhecer o nosso espaço e tirar suas dúvidas. Muito obrigada, telespectadores. Até a próxima. Só porque tem aparelhos modernos e ambiente climatizado, acha que está abafando. Além disso, tem profissionais especializados e atenciosos. Aparelhos, ambiente climatizado, profissionais atenciosos e apenas 5 alunos por treino. Nada demais. Mas espera aí. Isso tudo mais salão de beleza, dia da noiva e centro de estética no coração do Gonzaga? E a concorrência são só academias? Ah, esquece. Nem dá para chamar isso de concorrência. E você vai acompanhar agora, aqui pela TV Unisantos, os apoiadores que prestigiam o programa Alta Qualidade. Vamos ver. Alô, Cláudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade. Estamos de volta aqui na MicroHelp, o maior centro em informática e automação comercial de toda a Baixada Santista. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu estabelecimento comercial, em equipamentos e sistemas. Atendemos todo o litoral paulista. Aqui você vai encontrar linha completa de impressoras fiscais. A MicroHelp também é autorizada de fábrica de cada um deles. Bematec, Epson, Eugene, além de toda a linha de computadores, impressoras fiscais e não fiscais, microterminais, terminais de consulta de preço, gavetas para dinheiro e linha completa de leitores de código de barras. Vamos falar da impressora fiscal Daruma FS700 Mach 1. Essa máquina é uma máquina ideal para o seu ponto de venda. Uma máquina rápida, uma máquina térmica, com uma memória boa de MFD e tanto uma memória fiscal também. A partir de R$ 1.799,00 que você compra parcelado aqui na MicroHelp. Você tem que conferir as nossas ofertas e a sua impressora fiscal vale dinheiro de qualquer marca, de qualquer fabricante. Nós temos uma política especial para a troca de parque. Precisou em automação comercial? Você liga para a MicroHelp. Nós vamos mandar um representante até a sua empresa, até o seu comércio. MicroHelp Informática em dois endereços aqui em Santos. Bernardino de Campo 582, no telefone 3257-8080. Ou ainda na Martinha Afonso, lá no centro de Santos, número 57, telefone 3219-4101. Ou ainda acesse o site www.mitrohelp.com.br. O que vale na vida é viver apaixonada. É assim que a gente se sente na House Decor. A cada passo uma nova paixão, uma nova ideia. Para aquele cantinho na sua casa. Qualidade em cada detalhe. Designs exclusivos. Variedade de escolha. E tudo com muito conforto. Dos pés à cabeça. Venha conhecer a House Decor e se sentir em casa. House Decor Floriano Peixoto 156, Gonzaga. Olá, Claudinho Barazal. Estou aqui hoje para mostrar a você e a quem assiste ao programa Alta Qualidade, as novidades da perfumaria internacional. Hoje nós temos aqui os perfumes masculinos Mercedes-Benz, um perfume amadeirado. Temos o lançamento do Azarro Night Time, também um perfume amadeirado. Tem o lançamento da Carolina Herrero 212 Body Spray, masculino. Tem o lançamento do C8 Men Sport, uma fragrância amadeirada, só que mais suave que do tradicional. Na linha feminina temos o Beyoncé Pulse, que é uma fragrância adocicada, floral, frutal, muito agradável. E temos o perfume da Rihanna, que é uma fragrância também bem adocicada, mas também bem exótica. Nova fragrância de Shakira, que é o Shakira Elixiro. Uma fragrância bem diferenciada. A Beverly Hills tem três endereços para melhor te atender. Nós estamos dentro do Pátio Poranga, no shopping aqui da Avenida Dona Costa. Temos no IP Mercado Extra, em Sanso, no piso térreo. E tem a loja no Brisa Amar, em São Vicente, no segundo piso. O telefone é 3466-1083. Obrigado aos patrocinadores e anunciantes que estão fazendo do programa Alta Qualidade esse grande sucesso aqui no litoral de São Paulo, na sua TV. Obrigado aos parceiros da publicidade, nosso muito obrigado. Vamos seguir com o programa. O assunto agora é decoração. Os nossos telespectadores gostam quando nós trazemos o assunto de decoração. Nós vamos conversar com dois renomados arquitetos aqui na cidade. A Leda e o Leonardo Nardella, que vão abrir as portas de um lindo apartamento em frente à Praia do Itararé, na cidade de São Vicente. Esse apartamento que teve o seu trabalho, a sua criação, decoração feitas com os produtos da House Decor Santos. A House, que é especialista em produtos para decoração. A Leda e o Leonardo participam agora no programa, apresentando o seu trabalho de criação, de decoração nesse apartamento. Alô, Leda. Alô, Leonardo. Um grande abraço. Olá, Cláudio Barazal. Nós estamos aqui hoje no programa Alta Qualidade. Eu sei que o programa está fazendo um ano. Está de parabéns, que a audiência é bastante grande. E hoje nós queremos mostrar um trabalho nosso, meu e de Leonardo Nardella, que nos foi pedido para um apartamento aqui em São Vicente. É um apartamento bem amplo. E esse apartamento é de um casal jovem que estava necessitando uma decoração mais apropriada ao estilo de vida deles. Então, baseado nisso, nós procuramos ampliar a sala onde pudesse ter mais pessoas utilizando a sala, que é bastante grande, com uma vista privilegiada para o mar. Esses tapetes que acabam arrematando cada ambiente, cada espaço, né? Então, na sala de jantar foi utilizado um tapete de couro bovino maravilhoso, que é da House Decor. E nos outros dois ambientes, que é a sala de estar e home theater, também utilizamos os tapetes da House Decor. E acabamos especificando esse papel de parede aqui para a sala, que não foi colocado só como na parede, né? Apesar do nome de papel de parede, ele foi utilizado no teto também. Depois ele acaba duplicando o espaço e você acaba ficando com mais um pano de papel de parede na parede oposta. A cortina também foi escolhida na House Decor. A partir do preto e do piso de madeira, a gente traçou um projeto utilizando cores em tons de cinza, branco. E para não ficar monótono, a gente optou por algumas coisas em cores mais vivas, que também foi um pedido dos clientes. Eles queriam também um pouco de cores vivas que eles gostam. Outro espaço que nos foi pedido foi para adequar o dormitório. Foi feito um projeto de iluminação para que valorizasse o papel de parede. Foi feito um trabalho em gesso. Outra parte do programa de necessidade dos clientes era a adequação de um quarto que eles utilizam como home office. A partir daí, a gente adecou a iluminação utilizando gesso e algumas luminárias pontuais, algumas sancas. E foi feita a parte de decoração também do dormitório, utilizando cores claras, um ambiente bem gostoso para se trabalhar e para ver televisão, que também acaba funcionando como uma sala de televisão. Queria agradecer ao Cláudio Barazal, ao programa dele, ao casal que nos deu a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, né? E nos ter contratado mais um cliente aqui em São Vicente. Muito obrigada pela atenção e até uma outra oportunidade. Obrigado. Final do programa Alta Qualidade para todo o litoral de São Paulo. Paulo, nós queremos agradecer a você, essa audiência, no dia de hoje, nessa edição que está encerrando. Você que nos acompanhou aqui na sua TV, o nosso muito obrigado. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estamos esperando por essa grande audiência, por você aí com a sua família nos acompanharem para assistirem o Alta Qualidade. Que você tenha uma semana de muita paz, uma semana verdadeira de prosperidade e de muita saúde para você e a sua família. O Alta Qualidade está completando um ano de sucesso e vem muito mais por aí. Que você tenha uma ótima semana, porque tudo na vida tem que ter Alta Qualidade. Boa semana para você! Boa semana para você! Boa semana para você! Boa semana para você! Amém. 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 Computadores, soluções em automação comercial e CFTV Digital. Assistência técnica.